Bora então conversar com eles, meu embaixador Renan Lafran, que tá maravilhoso. Cada vez mais elegante, hein? Cada vez mais elegante. E eu tô aqui com ela, Natália Maravilhosa. Tudo bem, Nath? Tô sabendo que você que fez o cabelo da Lua? Da Cufa? É! Ela tava toda, toda. Eu falei, você tá maravilhosa com esse cabelo. Eu preciso ter que conhecer ela, ela é incrível. Como é que chama o seu... mafiosa? Mafiosa, é. Gente, olha esse nome. Vamos contar um pouquinho da história da Larissa e daí a gente comenta. Pode ser? Vamos lá. Queria que você começasse e contasse pra mim. Há quanto tempo que você trabalha com cabelo, por que trabalhar e como que surgiu o Mafiosa Hair? Olha, eu trabalho com cabelo já tem uns quatro anos, mas agora empreendendo sozinha tem uns quatro meses. É recente. É muito recente. Como tá sendo, Nath? Tá sendo uma aventura, assim, mas é gostoso, é desafiador, não é sempre que sai como a gente planeja. Mas é prazeroso, assim, o que a gente faz com amor é... Você trabalhava em casa? Não, trabalhava num salão. Num salão. E aí eu decidi arriscar. Mas como é que foi dar esse passo? Porque não é tão simples assim, né? Não. Ah, eu acho que chega uma hora que a gente fala assim, ou vai, quando a sua vaquinha é empurrada do precipício. Ai, 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 ai. A gente tá vendo clientes suas, né? Sim. Que maravilhosa. Ô, Renan, esse primeiro passo não é tão simples, né? Não. O que a gente tem que pensar? Porque assim, como a Nath falou, foram quatro anos, quatro anos, né? Trabalhou de quatro meses. É super recente. O que a gente tem que, de repente, formatar? Eu tenho que ter um planejamento? Eu tenho que ter... Porque ela trabalhava para alguém, para um salão, agora ela tem o salão dela. É um passão. É um passão. E uma coisa interessante, Sara, que eu gosto muito é de conversar nos bastidores. A gente estava conversando que realmente não é fácil você dar esse primeiro passo. Mas uma coisa que a Natália falou importantíssimo, são as pessoas com quem a gente convive. Então ela fala que todas as amigas dela já estavam empreendendo, elas falaram assim, e aí amiga, e você? Vai ou não vai? Elas deram um empurrãozinho? Não, foi, Nath. E aí foi o momento que ela falou assim, não, vamos planejar, vamos pensar, qual que é o investimento que eu tenho, porque o potencial você tem. Agora vamos organizar aquilo que a gente sempre fala no nosso quadro, planejamento. E elas planejou, mas o empurrão foi as amigas, né? O empurrão foi as amigas, é. Ô, Nath, e elas têm outros negócios de que ramos? É, duas trabalham comigo, são o designer, né? Aham, de unhas. Deixa eu ver sua unha. Posso mostrar? Ah, se a gente consegue dar um close aqui, meu Deus, quem que fez essa unha em você? Essa é a Letitia Nails. Meu Deus, gente, eu tô precisando, olha isso, que coisa maravilhosa. E daí elas vieram trabalhar com você. É, elas já trabalhavam sozinhas, né? Elas dão curso e elas falaram assim, a gente vai pra um espaço maior. Tá. Bora. Eu falei, se vocês encontraram mais em uma sala que... Que me caiba, né? Pra eu atender. E aí, elas no dia seguinte mandaram o vídeo, eu fiquei apaixonada na sala, que tem uma iluminação. Você falou, rola uma cadeira aqui, vai caber pra eu poder cortar cabelo, pra eu lavar, tinha a lavatória. Não, agora eu quero já até pendurar um balanço na sala. Ixi. Aí eu fico naquela, um balanço, uma rede, porque tem uma vista do calçadão, assim, da catedral. Ai, que delícia. Bem lindo, assim. O que tem sido de mais difícil? Mais difícil é organizar as finanças mesmo, né? Porque agora tem conta de casa, tem conta de salão e é tudo... Eu tava falando pro Renan, às vezes o... Antes a gente recebia, tipo, dia 15 você tem o seu salário. Hoje em dia a gente não... Eu não tenho mais isso. Recebo hoje, aí eu tenho que, tipo, ir administrando, né? Administrar o que você recebe. Isso. E isso é um grande desafio pra o empreendedor, pra o profissional liberal, não é? Porque a gente não sabe o quanto que a gente recebeu... Quer dizer, sabe o quanto recebeu, mas assim, eu não sei se quando eu vou receber de novo, se eu vou receber, a gente espera, a gente projeta, mas às vezes não recebe daí. Tem que administrar. Então pega esse dinheiro, não sai gastando, tu vai recebível, torrar. Não tem isso. É, porque o CLT a gente tá acostumado com aquela conta fixa, aquele salário fixo. Então nós temos as nossas contas fixas, né? O empreendedor, ele já não tem isso. Ele pode receber 5 mil, 2 mil, 10 mil, 20 mil. Então é exatamente assim. Então ou eu me organizo, né? Eu vejo, e aí entra planejamento de venda. O quanto que eu vou ter o mês que vem, qual que vai ser a previsão de tudo isso. E uma coisa que a Nath falou, interessante, Sarah, é que quando ela teve essa mudança, esse insight de mudar pra um lugar maior, né, Nath? Ela falou assim, mas custo, mas é... Aí as amigas dela falaram, mas custo sempre vai ter. E eu reinterei. O gasto ele sempre vai ter. Agora, você mudando pra um lugar maior, é um esforço de venda maior, é mais cliente. E os gastos sempre vão ter. A administração. E hoje é o sucesso que você é. Cara, com 4 meses a bicha já tá querendo. Ah, vamos expandir. Começou agora. Adorei. Maravilhosa. Ó, hoje é uma data especial. A gente já falou sobre isso. E eu queria que a gente entendesse um pouquinho mais sobre essa data. O que que essa data representa. O que que as mulheres têm a dizer sobre isso. A Larissa Souza, que é psicóloga, foi até as ruas descobrir com vocês. Bora lá? O dia 25 de julho de 1992, foi escolhido para acontecer o primeiro encontro de mulheres negras, latino-americanas e caribenhas na República Dominicana, com o objetivo de unir essas mulheres e também denunciar o machismo e o racismo. Esse dia também foi escolhido para ser o Dia Nacional de Tereza de Benguela, que foi uma líder do quilombo cariterê no século XVII. Após 20 anos desse encontro, mulheres negras ainda passam por dificuldades, preconceitos e racismo. E eu, Larissa Souza, psicóloga, a convite do programa Ver Mais, vim falar aqui no Castadão de Londrina com mulheres negras a respeito sobre como que elas se enxergam e o que que ela pode estar falando pra você no dia de hoje. Pra mim, é uma evolução muito grande, né? Porque quando eu era criança, sofria muito bullying na escola, até pela questão do cabelo, né? Minha mãe me mandava de trancinha, as crianças tiravam sarro. Então, hoje em dia, assim, pra mim é um orgulho ser uma mulher negra. E quem é uma mulher de referência pra você? Minha mãe, dona Júlia. Vera, você como uma mulher negra, uma mulher preta, como é olhar sua trajetória de vida e olhar quem você é hoje? Eu acho que eu melhorei bastante, assim, já sempre, desde então, eu sempre gostei de reivindicar meus direitos como mulher preta, né? Eu trabalhei dentro de uma área de enfermagem, inclusive eu passei várias coisas dentro de um hospital sendo preta, né? Porque ser questionada aqui, o que uma mulher preta poderia estar, assim, cobrando pra alguém que estava numa cama? Enfim, assim, são situações que a gente vive, mas a luta não deixaria bater. Todas as mulheres pretas poderiam ter o olhar sempre ao seu redor e continuar a luta, porque é triária. Não é só do passado, não. É de passado, é de presente, pode ser de túnel, mas só o que está cada dia melhor. Nós viemos de uma família, assim, que todas as minhas tias, minha mãe, minha avó sempre trabalharam de empregada doméstica. Por quê? Porque não se permitia a mulher negra ir além. A nova geração da minha família veio pra fazer a diferença. Que nós temos professores, nós temos médico na família. Assim, o meu tio fazia parte do movimento negro, então sempre incentivou as outras pessoas a estudarem. E hoje a gente está fazendo a diferença. Precisamos de muito mais, porque, assim, nós somos ainda muito massacrados pela sociedade. Quando você vai entrar num shopping, assim, você tem que pensar, porque alguém olha torto pra você. Comigo já aconteceu isso, numa grande loja daqui de Londrina. Eu entrei e a pessoa veio atrás de mim. Por quê? Por causa da minha cor. Mas aquilo que eu te falo, eu amo muito a minha cor e luto por ela. Que recado você pode deixar pras mulheres nesse dia? Mulheres negras, não desista. Temos que ir à luta. Por mais difícil que seja, não vamos deixar as pessoas fazerem de nós sapatos. Tereza, você como uma mulher negra, como que é se olhar nessa sociedade que a gente vivencia? Como que é olhar pra você toda essa história? Ah, a história não é boa, né? Mas a gente vai vivendo. Mas eu nunca fui excluída, né? Por repartição. Agora em festa, em aniversário, em casamento, a gente é. A senhora é maravilhosa. Eu queria saber o que a senhora poderia deixar de mensagem para as mulheres negras desse Brasil. Ah, eu acho, sim, que ela esteja muito feliz, estime a pele que ela tem, o cabelo que ela tem, o corpo que elas têm, são muito charmosas, né? E viva a vida que Deus te dá, porque ninguém dá a vida de grato. Obrigada, Tereza, pela participação. A nossa luta é diária. Então nós, mulheres negras, precisamos continuar a nossa voz, continuar lutando pelos nossos direitos para cada vez mais termos o nosso espaço na sociedade. Muito obrigada pelo programa Ver Mais por ceder esse espaço pra mim pra estar falando pelo dia de hoje, que é um dia tão importante, tão significativo pra mim. Até uma próxima. Nossa, Larissa arrasou! Ela não arrasou, gente! Maravilhosa! Lari, obrigado, ó. Amei, tá? E que pauta importante, a gente precisa levantar essa bandeira e conscientização de todo mundo. Olha quantas pessoas falaram que entram, tem que tomar cuidado na hora que entram no shopping, que as pessoas olham torto. Nath, como assim, olha torto? Aconteceu em supermercado e uma situação, eu tava até com uma amiga, ela é mestiça, e aí ela abriu um salgadinho no mercado e aí ela falou assim, nossa, a segurança tá atrás. Eu falei, amiga, mas também você tá com dois pretos do lado, qual reação? Meu Deus do céu. É. É uma coisa absurda, né? É uma coisa absurda, Sara. É indículo, patético. Em pleno século XXI, no país que a gente vive, de latino-americano, de brasileiro, de descendência, né? Afro ainda existe. Não. Infelizmente. Agora, em relação a... Falando de empreendedorismo, a abertura de empresas em relação ao que a gente tá falando dessa data, é menos proporcionalmente, a gente falando em relação aos brancos? Ah, com certeza. Isso daí, sem dúvida. Ainda há um preconceito muito grande, Sara. Principalmente quando se trata, né, da questão dessa data importantíssima, né? E é uma coisa que eu falo, assim, ainda nesse século que a gente tá vivendo, ainda existe muito. Estamos lutando. A gente tá na luta. A luta continua. Quando entra, fala, mas você veio pra outra vaga, né? Você não veio abrir um beijo. Não, meu amor. Não, querido, né? Eu sou a dona aqui. Eu sou a dona, exatamente. Eu sou a dona dessa bagaça aqui. E existem muitos filmes que relatam isso, que falam isso de forma sensacional. O Will Smith é um dos grandes atores que lutam por isso e fala muito sobre isso nos filmes, né? Então é importantíssimo. Queria agradecer. Nath, parabéns! Mafiosa! É muito sério pra você, Mafiosa. Amei esse nome, gente. Renan Lafranque, muito obrigada, nossa embaixadora. Obrigado, Sara. É importantíssimo a gente falar. Importante. Olha o empreendedorismo, né? É assim, espalhado em tudo quanto é lado e a gente precisa trazer essa realidade. Isso. Porque a realidade do nosso Brasil é a realidade da nossa Londrina e a gente não tem que ficar, né? Tem que encarar. Tem que encarar. Obrigada. Tá sucesso pra você? Muito obrigada. Quero você vir fazer uma matéria comemorando. Sara, quero comemorar 5, 10 anos de Mafiosa Hair. Pode ser? Ah, então fechou. Sara, eu só queria mandar um beijo pra uma pessoa muito especial. Manda. Pra quem que eu olho? Manda, manda. Ah, é verdade. Não é verdade? Manda. Eu queria mandar um beijo especial pra Juliane Bortoto da Gráfica e da Lisa, nossa patrocinadora. Um beijo. Continua conosco. Ai, maravilha. E ela é maravilhosa, né? Ela é sensacional. Ela é outra que é maravilhosa. Beijo, amor. Obrigada. Seu brinco é maravilhoso. Eu olho na... Mulher, olho na roupa de mulher, na brinco de mulher.